A umidade como é que tá aqui velho, mexe a cadeira aí ó, a umidade ó, vamos ver lá como é que tá lá dentro Aí ó, ó, meu teste aí ó, vou tirar as caças de ovo aqui pra liberar espaço aqui Aí ó, nasci os bichinhos já aí ó, aí ó, isso aqui é meu cooler, dissipar o calor Aí ó, só um teste que eu fiz aí, vamos ver depois aí ó Bem